Música 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 Tem algum lugar nesse? Acho que é Música 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 Ele tava me chorando meio Coisa boa O que é isso? Não tem inimigo comigo aqui O que é que eu faço o que? Eu não vou parar comigo Para de gritar e desesperar Me construiu na minha frente que eu faço o que? Uma merda de construir Chato pra caralho Não consigo matar Eu arrebentei ela Quando for matar ela Eu construo na minha frente Não Eu já vou lá É, é isso aí Para de inventar a coisa, Adrien Para de inventar Para de inventar a história Ah, Adrien, eu fiz nada Eu estou jogando aqui Você morreu Aí você grita comigo Eu estou jogando Eu estou jogando Caralho, não acho Eu estou jogando aqui, filhão Nossa, é muito ruim, cara Eu estou jogando aqui 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 Ah, é você? Ah, eu ouvi o barulho e tava indo no baú. Oh, uma sub roxa aqui, Dani, você que gosta de sub. Caralho, o que é essa mocha? Chudão aqui, alguém quer chudão? Deixa eu curar a cura aqui, deixa eu arroxar também. Tá atirando na gente. Traz da gente, Dani. Que chato essa porra de cusquim, cara. Deixa eu até enchei. Ela tá ferrada. Não. Ela tá na zona. Ah, jogou negócio em mim. Boa. Faça maldito de dançarinos e construtores de paredes e vizinhos. Eu te dou um surdinho. Quer um surdinho, eu te dou um surdinho. Tá bom, filho, eu te dou aqui. Tá bom. Tem um tubarão aí, gente. A gente tem que ficar aqui mesmo, gente. É melhor ficar onde que a mamãe tá. Ah, Dani, volta. A gente tá pro meio da parada. Eu vou morrer aí. Tem um tubarão aí, gente. Eu não posso consumir esse, não. Não, esse aqui eu posso. 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 Aí pode vir de todos os lados, isso aqui só pode vir, não tem ninguém com vir mais costas. Vocês vão sozinhos sozinhos, eles vão morrer e não vai chorar. Você vai sair daqui, eu acho que é menino. Marata, eu tô até ali, eu ia atirar, agora eu vou atirar em você. Eu achei que era, mas não era. Meu Deus, que tem uma bolha essa? Vai para o tubarão, o barão. O barão sendo um merda, ele não fugiu. Tá aqui, tá lá em cima. Eu falei para não ir? Você vai falar que você ia morrer? Não falei? Você não aceita, tá errado. Acertei um. Tá bom, filho. Ah, ele não pega nada, só por esse tiro. Meu Deus, meu Deus. Ficou atirando. Acertou, boa. Tem outra direita. Caralho, acertei uma. Tá bom, filha, tá bom. Falando mal. Ela. Atrás de você, atrás de você. Ela usou cancha, tem hook. Tem outro brigando com ela lá em cima. Três. Daniel, atravessa algo e vai para a esquerda. Vem para... Vem para... Vem para... Vem para... Vem para... Vem cá. Vem para a esquerda. Vem pela... Entra na lancha. Entra na lancha. Vem para a lancha. Rápido, pode fazer o palácio. Vem para cá. Vou para a esquerda. Aí eu e o Suicidente 34 pelo menos aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.